O Brasil assistindo Léo Sérgio e Leandro Beleza, eita que paixão louca Quando passo o dia inteiro longe do seu olhar Fico contando os minutos para a noite chegar Mas que loucura, eita que paixão louca Só penso em sua boca, deixando a minha boca me amar Que sonho lindo, estamos no paraíso, amor Ropos colados, nossa pele com hematomas de amor Quero voar, 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 voar pro infinito Fechar os olhos e deixar o destino Me levar, seja onde for, esse amor Quero voar, voar, voar Pousar em seus braços Acordar em sonho, tocando em seus lábios Pra sempre essa história de amor Quando passo o dia inteiro longe do seu olhar Fico contando os minutos para a noite chegar Mas que loucura, eita que paixão louca Só penso em sua boca, deixando a minha boca me amar Que sonho lindo, estamos no paraíso, amor Quero voar, 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 voar pro infinito Quero voar, voar, voar pro infinito Fechar os olhos e deixar o destino Me levar, seja onde for, esse amor Quero voar, 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 voar Pousar em seus braços Acordar em sonho, tocando em seus lábios Viver pra sempre essa história de amor Quero voar, voar, voar Voar pro infinito Fechar os olhos e deixar o destino Me levar, seja onde for, esse amor Quero voar, voar, voar Pousar em seus braços Acordar em sonhos, tocando em seus lábios Viver pra sempre essa história de amor Amor Viver pra sempre essa história de amor Léo, Sérgio e Leandro Viver pra sempre essa história de amor Eita, mundo velho, bom de Goiás Obrigado É demais Obrigado 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 Obrigado